Isto é um vídeo aqui do grande José Bernardo, que se chama Portugueses Gostam de Futebol. Portanto, vamos buscar o saco de pipocas e venham daí. O futebol é o desporto rei. É inegável. Move mesmo muitas pessoas. O Benfica, o Sporting e o Porto são os grandes clubes deste país. Mas e os mais pequenos? Mereciam mais apoio? Os grandes já têm quem os apoio. Há uns anos havia um programa que era a Liga dos Últimos, que acompanhava estes clubes. Ganda Sena, mano. O programa que ainda está na memória de muitos portugueses. E a realidade é que os clubes têm uma energia diferente. Então eu fui acompanhar o Sporting Clube de Spin. Gravei este vídeo em dois dias. No primeiro dia fui entrevistar pessoas a Spin, perto da praia. E no segundo dia fui ver um jogo do Sporting Clube de Spin. Ok? Já estamos aqui a chegar. Assim? Mas antes de irmos ao jogo, vamos lá ouvir o que é que as pessoas em Spin têm a dizer. Olá, atores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos em Spin. Eu tenho ideia que a malta em Spin deve curtir o clube de Spin, cara. Estou espenteado, está a vento, estamos na praia. No entanto... Salve raça! Isto é de loucos. Isto é de loucos. Vamos lá fazer perguntas, muitas perguntas e outras coisas. O que nos apetece, no fundo. Gosta de futebol? Gosto. Eu gosto. Nem por isso. Então porquê? Nunca gostei de dar as carreladas uns aos outros. Era uma festa. Ir à bola, era uma festa. Mas é boia vinho e cerveja e... Não é? Estremofos aí agora se for da bola. Na escola, antes e depois da tropa depois. Era o fraco jogador. Olha, isso somos dois. Já estou com aquele senhor. Ficou um joelho de ser um jogador profissional, não foi? Fazer vergonhas ao evento do mu. Não é? Passar as tantas. Gosto de futebol ou nem por isso? Nem por isso. Eu já ganho de grito. Ui, vamos ter aqui... Em direto! Em direto! O treinador das escolinhas! Do Espinho! Não, estou a brincar. Estou a brincar. Foda, a secundária. As pessoas deviam apoiar mais os clubes das terras. Acho que sim. Claro que sim. Eu acho que isso é importante isso. Ajudar o pequeno, quem precisa. Os grandes não precisam de ajuda. Quem é grande é grande. Claro. Os pequenos é que fazia falta. São os pequenos de apoio no estado. Mas isso é em tudo. Já comi, no esquimó. Fica feio. Bair da gente, mano. Não está vazio. Não. Por que? Porque o meu foi jogador, não foi nesse? Lembra-se de ver os Jogos de Espinho? E eu sou do tempo em que vejo umas imagens em que o Espinho realmente, nós até dentro tocámos, estávamos para ver a bola. Fui sócio de Espinho nos anos 70. Vinha aqui os grandes clubes. Na altura fazia parte da primeira divisão. O meu pai era sócio de Espinho. E eu me odia com ele. Fui sócio de Espinho 35 anos. Como é que era a energia que o senhor sentia na altura? Muito boa. Muito boa. O clube desse na primeira liga, mano, vai toda a gente, mano, até a vozinha vai ver o jogo, caralho. O que é que lhe dá boas recordações ao pensar nesses tempos? O estado nacional, uma final que podemos lá fazer. Tem uma boa recordação desse dia de terem ganho o jogo ou nem por isso? Aprezemos dois juntos. A energia do estádio e o Espinho jogava bem. Isto é para quê? É para o solverde.pt. Ah, está bem. Só que é uma pequena pausa para dizer que este vídeo é patinado pelo solverde.pt tal como o Sporting Clube de Espinho. Fui jogador lá, não sei lá há bom momento. Com o código Bernardo tem direito a 25 free spins grátis e já que estamos a falar de futebol, a solverde.pt na primeira aposta desportiva dá 30 euros em free buds. Mas não se esqueçam, só para jogar por diversão e com moderação e só para maiores 18 anos. Costumo acompanhar o Sporting Clube de Espinho. Fui no domingo. O meu filho arrastou-me para ir ver a bola e ele foi lá para ir ver o Espinho. As cax apoiam freneticamente o Espinho. Há uma massa jovem atrás do Espinho. Para animar o clube, para o começo o clube sobe de prisão. Faz falta as pessoas apoiarem mais os clubes. Mas acho bacana esta iniciativa, tipo, do gajo estar a gravar assim um clube mais pequeno e de meter o pessoal da terra a falar e o caralho curto. E ele deu-me assim um bocado flashback mesmo da cena da Liga dos Últimos, que acho que era uma cena muito fixe. E eu que não vejo televisão era uma cena que eu acompanhava bastante. Minha aço a piada, lá a malta a apanhar brutos carroças a aparecer em reportagens. Também acho que sim. Não é? Só assim. Era caricato, no mínimo. O Espinho pode evoluir, não é? O Espinho merecia ter um clube na primeira divisão. Na primeira divisão. O Espinho faz falta na primeira divisão. A gente ainda faz a vénia aos grandes. Faça aos pequenitos. Olha para aquilo ali, coitadinho. Agora passa um grande e te faz assim. Está bem. Epá, normalmente os clubes existiam para tirar os miúdos da rua. Quando entrou essas merdas da droga e por aí abaixo. Tinha essa importância. Exatamente. Tinha essa importância e tinha esse dever acima de tudo. Estou poeta. Uma boa visão, aquele senhor. Como sim. António Gonçalves, poeta de Espinho. Isto aqui é entrevistas, é poemas, é tudo e mais alguma coisa. Que salve é recitar, não pode. 130 poemas. Eu acho que nunca escrevi 3.103 palavras. Vamos lá então ouvir este grande menino de poesia. A alma de Espinho. Por tudo o que se conhece. O dá-bolece. A admiração que bem merece. Sol Verde é a alma de Espinho. Tem espiritual ao seu caminho. O grupo Violas com diversão. É destino de qualquer coração. Olha, eu não posso usar mais porque eu tenho ali... Ah, força, força, força. Muito obrigado. Tenho ali uma panela muito ao homem. Um peixinho ou não? Muito obrigado. Boima sobre ele. Tenho que fazer um boima sobre mim também. Eu também tenho. Eu tenho que dar a peça de churro. Mano, cada peça... Entrevistas feitas, vamos lá passar para o dia dos... Tentas a que já se divertiu a gravar esta merda. Isso é certo. Eu estou na esperança que haja porrada, pá. Eu não. Porque eu tenho um bom corpo e o pessoal vai me arregar, de certeza. Vamos lá. Atenção, atenção. Eu fico aqui, não é? Fulogrado de Futebol Clube contra o Sporting Clube de Espinho. Antes do jogo começar, Fulogrado era líder da divisão mais alta da Distrital de Aveiro. Com um ponto de diferença do Sporting Clube de Espinho, no dia do jogo lá fui eu todo contente, o Espinho jogava fora. Isto da Distrital é fudido, não é? Isto não é sequer a segunda liga. Isto é a liga de... Não é? É, não é? Não estou a par, tipo... Estou muito mal, não é? Distrital é tipo... Terceira liga, não é? Estás penteado, estás penteado. Acho que agora já nem há tipo terceira divisão, não é? Mas eu acho que estou ao primeiro lugar. Quais é que são expectativas para estes tu? É lá o Distrital, de antes havia a terceira divisão. Há quantos anos é que acompanhas aqui a equipa? 11. 11 anos? Não podem esquecer uma coisa. É do símbolo que estás aí ao peito. Isso é o mais importante, não é? Isso, não se podem esquecer. Mesmo que percam, tem que estar com aquela raça... Sétima liga, foda-se, como é que é possível, mano? É até o fim. E aí tu, quais é que são expectativas para hoje? Acho que estás a falar merda, Malas. Depois a malta de Espinho vai-me querer que o Espinho passeia. Viemos ouçam sete ou não? Tu é que sabes, não sou eu. Sete para nós, é para eles, cara. O que é que vocês mais gostam aqui no ambiente da Claque? As pessoas... Este barulho incrível, não é? O barulho, a festa... Somos uma família. É uma cagada, é o que eu mais gosto. E acho que... Acima de tudo, e seremos sempre uma família, seja nas distritais, seja nos regionais, seja nas Champions. A energia estava incrível. Este é deste ano, não é, eu gajo? A Claque dos Espinhos e os desnorteados estiveram o jogo todo a apoiar, o jogo todo a gritar, o jogo todo com a emoção certa. É um estádio fixe até, engraçado. Mas o jogo não começou da melhor maneira. O... É, está bem. Sim, 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 sim. O Espinho começa a perder um zero, no entanto continuaram rígidos e conseguiram igualar. Mas vão f*** por causa desta f***. Interval, e eu falei com algumas pessoas... Sim, sim, sim. Sim, sim. Aaaaaaah! Dei-me cá um abraço. Tens-me comigo de mota, tens capacete? Mas o homem era motar, era o que eu ia dizer. O gajo era motar f***. Então, já ouvi dizer que foi aqui um dos fundadores aí da Claque, é verdade ou não? Não, pá, somos todos, mano. Sempre todos. É de sempre a jogar pela equipa, não é? Sempre naquela equipa maior. Pink Floyd, DC, mano, ganda pausa, o coto. Tens-me 10 agora... Um igual já, não é? Um igual já, não é? Começamos mal, nós vamos ganhar o jogo. Vamos para o primeiro hoje. Estás aí fartinho de gritar ali ou não? Nota-se não. Já estás rouco, não já? Já sou, já sou. O que é que tu gostas mais desta energia, de estar aqui? É os amigos. É amizade, não é? Sim. Os copos antes e tal? Antes, durante e depois. E antes do jogo também há aquele convívio e com o pessoal, não é? É a cerveja, a cerveja também fica... É que cerveja fresca a gritar, é a posição ideal, não é? Pronto, mas é um amor sem igual. A bancada fala por si, não vale a pena. Não vale a pena dizer nada, não é? Neste ambiente de futebol, adrenalina e golos. E estar com meus amigos, uma vez por semana, todos os domingos. Sempre ali, sem falhar uma única vez, não é? Já lhes fiz uma mentira uma vez, disse que ia ver, não apareci. E foder-lhe a cabeça. Depois neles disse, eu estive lá, não me viram. Não consigo ser somente a cabelo branco ou sair, tipo, descolorados. É a vida, exato. Aconteçantes, é que estou a vir aqui ver os jogos? Olha, hoje é a primeira vez. Foda-se, mano, que é cheio de equipamento a primeira vez. Desde criança ou não? Pá, faz 40 anos agora de sócio. Há poucas coisas que gostas mais na vida do que o Espinho, ou não? É, é verdade. Eu gosto mais do Espinho de uma gaja, por exemplo. Olha a vida agora. Eu estava aqui ao pé de si, estava a ouvir que estava sempre ali a mandar o casal ao guarda-rede. Ah, então vai levar mais cinco ou seis ou sete e faz seis goles. Não há hipótese, pois não? Não há hipótese. Pelo menos, nem que seja fora de campo, nós ganhamos sempre. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. É apanhar o colo da terra. Mais nada. Mais nada. É isso mesmo, olha. Grande abraço. Olhos é para gamers. Tudo bom, é? Vamos para cima deles. Para ganhar ou não? Para ganhar. Para ganhar. Para ganhar. Qual é que é o lema da Claque? Da Claque é podemos perder a cabeça, mas nunca há fé. Rolling Stones. É Rolling Stones e Espinho, não é? E Paulo Norte também. Paulo Norte? Sim. E porquê? Porque é os meus pinguinhos. É impressionante. Eu vim lá aqui para levar tangas. Eu estava a falar da banda. Vou aumentar a dar uma medalha de caca. O Espinho consegue igualar 2-2. Até que chegou o grande momento. Welcome back. Welcome back, caralho! Viva o Espinho! Volta a marcar e fica a ganhar 3-2. Depois deste jogo, o Espinho passou para primeiro lugar. E apesar de ainda faltarem muitos jogos, foi uma vitória muito importante. E eu consegui conhecer melhor esta realidade. A emoção e a alegria das pessoas que não está lá a apoiar o clube só porque é um clube grande. Mas sim porque é o clube da terra. E viemos buscar o primeiro lugar. E já está. Aqui é nosso. Vamos para cima. Eu por acaso curto boé, mano. Já aqui à beira-meia em Penafiel, curto boé. Já vi alguns jogos de... Nem sei se existe alguma divisão. Qual é a divisão desses jogos. Que nem passam em lado nenhum. Portanto, nem sequer existem as imagens que o homem conseguiu colocar aqui. Mas acho que é um ambiente completamente diferente, sem dúvida. Não acho que seja melhor, necessariamente. Mas acho que é completamente diferente. E acho que a malta vive numa cena do clube da terra, sem dúvida. Então, vamos lá. Então, vamos lá.